Olá rapaziada Beleza Pura, esse é Europa Universalis 4 e essa é a nossa Áustria e nós estamos em guerra e vamos continuar a nossa campanha Vamos continuar aqui a guerra, vamos ver aonde vai dar essa situação, não é isso gente? Muito bem, temos uma medida aqui para ser tomada, estava verificando aqui Passo, avanço, avanço da religião, do ato da religião, já foi Melhora o negócio de guerra, como é que chama? Acho que se na guerra aqui tem disciplina, bom, vai aparecer de novo, vou mostrar, não tem problema Como é que está isso aqui, é engraçado que a gente está perdendo a guerra De um lado lá na Inglaterra está perdendo, é uma guerra que a gente não, repetindo para quem não viu o primeiro episódio Uma guerra que a Inglaterra fez aqui contra a França, a gente entrou meio que de gaiato, mas É para tentar ter algum lucro aí na situação, mas está meio complicado Vamos ver, vamos ver aonde vai dar essa história Aqui, temos um general aqui, o Cid está quase completando Os caras ainda estão com bastante moral Vamos deixar rolar aí Aqui, a gente está com pouco ponto militar, vou deixar acumulando um pouco Zagreb, a gente tem que tomar o nosso plano para cá Contra a Hungria A gente tinha que ver isso, mas pelo instante agora, no momento é essa guerrinha aqui Esses caras aqui, de repente podia mandar aqui para o Fron aqui, né Para ajudar um pouco É, vamos, vamos Aí essa guerra melhora e De repente A gente pode tirar um proveito maior da situação Ou fazer com que ela cabe, tá bem? Que seria interessante Aonde a gente vai chegar, vamos chegar Vamos para cá, sei lá, Languedoc Muito bom Tranquilidade Aqui ainda não foi, está bem épico esse Cid aí de Veneza Demorando eras Mas não tem nada não Vamos fazer um Cid aqui, sul da França É, vamos ver o que dá, né Vamos ver o que dá Infelicidade nos clérigos, né Vamos ignorar as demandas deles Vamos pegar Vamos perder 15 de prestígio Nosso prestígio está bem baixinho Nada de perder prestígio Ganhar prestígio Muito bem A Áustria ocupou o Languedoc, olha aí Importando sobre... Espera aí, deixa eu ver isso aqui Ganha 60 de diplomata Power Hungria E Hungria A opinião da Hungria Não Não, se não é legal Ganha 2 de mercantilismo Vamos lá Mercantilismo Muito bem Pegamos aqui Vamos acabar com a França aqui Está subindo, né Vamos ver o que dá Não pode ir por quê, meu filho Bom Não pode ir Não pode Vem pra cá então Vem pra cá Não pode Não pode Não pode ir pra lugar nenhum, né Ou pode Aqui pode Ótimo É Yes Nós adoramos uma boa história 10 de administração Vai, vai isso aqui Administração pra mim A gente está com bastante ponto aqui De administração E esse sija aqui Não pode, né Também É engraçado Essa movimentação Não Não entendo Muito É só pra entrar por mar Em Veneza Ah Perdemos um casus belli Eles saíram da guerra Eles saíram da guerra Interessante Já que eles saíram da guerra Vamos lá Vamos lá na França, né Esse aqui pode ir até lá França Aceitou a paz com a Savoie Ok Áustria ocupou o Nemours Vamos lá ver Ok Agora a gente Pega eles aqui Que isso? Que volta é essa? Ah Paris Hum I don't know I don't know Ah Bom Vai Essa derna é nossa mesmo? Aliás Bom A gente podia ver aqui Não Vamos acabar com essa guerra logo Dando trabalho danado, né Nós ganhamos, é claro É A França tá sem exército Tá sem nada Tá bem Tá bem tranquilo Aqui Nós estamos fazendo assim ou não? Não, não estamos Não tem nem inimigo Não tem nem inimigo Não tem nem tropa Aqui Ganha dois de influência do Papa Perde cinco de influência do Papa Catolicismo ganha um de reforma Hum Áustria ocupada Ocupou a Ruvern Ok Nós ganhamos uma disputa de Casus Belli contra Flandre Muito bem Áustria ocupou Ok Casus Belli disputa contra Holanda Slow Show superiority A gente pode mostrar a nossa superioridade Contra a Holanda Eles se dão aqui Ok Segue a brincadeira Novo cardeal Ele tem Nós temos um cardeal ativo agora Tá bom É Aqui Peraí Pedido de acesso militar da Savoá É Pedido de acesso militar de Montferrat Bom Savoá tudo bem Montferrat vai Tudo bem Pode passar Vocês não tem Vocês são bem vindos Nas minhas terras Ele não Essa movimentação é engraçada Eu ainda não consegui Entendê-la Completamente Não Aqui pra Toulouse Eles não podem ir de jeito nenhum Né Bom Fazer o que Fazer o que né Meu amigo My friend É Então Hum Ah Já Não tem nem mais pra dominar Volta pra casa Dois caminhos Mas aí elas vão se dividir Né Ok Beleza Pura Hum O que mais Pode ser feito Hum Você pode Líder As províncias Que você não tem Isagreb Ainda não temos É Cleve Hum Nosso Amare Hum Casamento real Acabou Tá Ok Muito bom Muito bem Hum Como é que tá isso aqui Bom Essa guerra aí Vai demorar horas Né É Na verdade Aqui tá em Cid Se que a gente pode ganhar com isso Vamos pedir uma paz Será É Pedir um tributo Será que a gente pode pegar uma região Não Não Eles não aceitam Mandar eles tirarem os cores Mandar Eles soltarem Algumas nações Soltar Toulouse Hum Entendi França Vai anular Seus tratados com a Hungria Isso aqui me interessa Hein Ah Isso aqui me interessa muito Peraí 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 Então agora Agora entendi Por que a gente tá nessa guerra Minha gente É Agora eu entendi Tudo Vamos ficar até o fim Na guerra E vamos Não Agora a gente vai ficar até o fim Aqui Vamos tentar tirar esse proveito Tá em 13% Pra nós Ótimo Daqui a pouco eles vão Eles vão Né Eles vão Eles vão Quebrar aí Não vão resistir Ficar tanto tempo Né E aí a gente Faz Faz com que a França Desfaça o tratado Com a Hungria Que é isso que a gente Quer Que a Hungria Fique isolada E aí a gente vai poder Atacar ela Você Pode Demandar É Pedir Que a rança Retorne O território Que ela pegou Do império Ah Isso não me interessa Não Nós temos espaço Para É Tem até Vamos botar Um assessor Um assessor militar De repente Vamos ver aqui Um baratinho Um mês Força de Limite De terra 10% Land force Limit modifier Modificador de limite De terra Ah Vamos contratar Esse cara aqui Ok Muito bem É Vamos É Agora ficou apertadinho Não Bom De repente dá para mais um Melhorar o comércio Quanto a gente paga por mês Quatro Muita coisa Quatro não dá Ok Let's go Let's try Muito bem Muito bom Gênova Gênova Ok Agora o que tinha que acontecer Dar um break aqui 17% Será que agora ele aceita? Se a gente Uah Ele já acabou o tratado com o Green Então Acabou Não tem mais tratado com o Green Vamos ver aqui Desistir Humilhar Transferir Potência de comércio Não Isso não vão fazer nunca Né É Eles não tem mais tratado com a Hungria Então Ah Bom Agora já não tem mais nada que nos interesse A não ser Money Não vão dar nem dinheiro Então vai ter guerra até o fim Fica aí em guerra amigo É que vocês não querem Casus Belli Nós ganhamos um Casus Belli contra o Thresh É Disputa de 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 Fronteira A Áustria A Hungria A opinião da Hungria contra a Áustria Menos 30 Tá bom É Isso aí que eu quero Disputa Opa Conseguimos um herdeiro Ótimo O trono tá salvo Isso é muito Muito legal Já é uma continuação do nosso Império Austríaco Por enquanto É Essa França aí Viu Essa França aí A gente pode construir coisa Mas durante a guerra não vai ser uma boa ideia não É Ok Uhum O CIS aqui tá indo Inglaterra também tá 25% Vamos ver se eles É Não Vamos abandonar a Inglaterra agora não Vamos finalizar isso aí Finalizar o que a gente começou Sei lá Se eles pagassem alguma coisinha pra gente É Perde 2 de Warriors Austin Ganha 5 de Army Tradition 5 de Pô 5 de Marinha E de Exército Menos 2 de Warriors Austin Ah Vou Vou pegar essa aqui Marinha e Exército Que talição né De repente isso é legal Aqui o que a gente pode fazer Alençon Tratados No caso ele não tem mais tratado com Grimo Que é o que interessava mais pra gente aqui Grana eles não vão dar É Eles não tão fáceis não Esses franceses Bom É O que mais que a gente pode fazer Aqui com relação a Hungria A gente pode tentar Sabotar Fazer uns rebeldes Fabricar o claim É Cis de Narbonne acabou Ok Bom A França tá toda Toda tomada Não tem nem pra onde mais tomar Né Então A gente volta pra casa Go home Não pode voltar pra casa Aqui pode Tá Então essa galera aqui Aqui pra cá Também não pode É engraçado isso Terreno Vai cruzar o rio Não pode Não pode cruzar o rio Tá Essa movimentação do common sense Eu não entendi muito ainda não Galera Nas outras versões não tinha Essas limitações De movimentação Se alguém puder me dar um Um help aí Nesse sentido Tá ok Então galera Acho que eu vou ficar por aqui Né Nós estamos aí Com a guerra ainda Com essa guerra Que a gente se meteu Com a Inglaterra Durando dias E a gente não sabe Se vai ganhar muita coisa Ou nada Ou quase nada Bom De qualquer maneira A gente tem a nossa ambição Aqui contra a Hungria Vamos tentar pegar as a grebe E tal Vamos tentar formar Um império austro-húngaro Essa é a nossa jogada Valeu galera Vamos ficar por aqui Um beijo Um abraço Até a próxima Fui Fui